Ô gado, nas festas que eu habito com um cavalo bonito Depois que eu me agito, jogo qualquer boi no chão Cavalo, quarto de milha, é bonito, é maravilha É a raça que hoje brilha e que presta pra o morão Um vaqueiro puxador com um cavalo corredor Nas vaquejada é vencedor, tem fama de campeão O cavalo bom de cela é bonito, a gente zela E enquanto bate a cancela, ele chega, treme as mãos O boi passa na carreira, um puxou, outro bate esteira Mistura um boi com poeira, e o povo dá vibração Quando o vaqueiro se abaixa, que procura a cauda e acha Deita o boi no meio da faixa, é queda que racha o chão O vaqueiro sendo artista, derruba o boi na pista Depois da sua entrevista em rádio e televisão Escrevi essa toada pra cantar nas vaquejadas Rodei praz de cavalhada e nem várias diversão Rodei praz de cavalhada e nem várias diversão